Salve rapaziada, Beto Carvalho aqui mais uma vez para mais um vídeo, já desce o dedo nesse like, se inscreve no canal se você não é inscrito e fica até o final do vídeo aí que vai ser um desafio top hoje, tá? Já vou mandar dois salves aqui ó, um salve para Lucas do Rio de Janeiro e Bielas de Toledo lá no Paraná, olha o pessoal do Sul aqui também, presente aqui no canal e muito obrigado por assistir os vídeos, continue acompanhando os vídeos aí que é só vídeo top hein, bora? Olha o pessoal, quem que tá aqui com a gente, o Baiano, salve ó pessoal, ele, você sabe que várias vezes ele apareceu no vídeo como o que? Como goleiro, só que ele sempre ficou falando pra mim, não, eu quero jogar uma hora na linha, porque eu também jogo na linha, aí eu falei, beleza, vai chegar a sua hora e hoje então é a hora de ele mostrar toda a habilidade dele, porque eu nunca vi esse cara jogando na linha, é a primeira vez. Vamos ver se dá certo hoje né, ganho da molecada aí, o Adriel tá foda, então, quero ver, tem ganhado os caras do canal aí, porque tá difícil ganhar os caras do canal hein, a gente tem mais ou menos ali no canal ali 39 desafios, 39 desafios, eu acho que só uns 5 ou 6 convidados ganharam, eu gostei o sétimo, ah, vamos ver então, vai ficar registrado isso aqui hein, vamos ver Baiano, e como é que tá seu time hein, o Palmeiras hein, tá bom, tá bem né, ganhou o Libertad, ganhou o Brasileirão, tá subindo aos poucos, Claro, o Corinthians tá uma bosta hein meu, só cai, o cara desove o meu time, ó pessoal, estou aqui mais uma vez no Elias Society, tá, então vou deixar agora, tem o WhatsApp deles aqui, que é bem mais fácil né, por WhatsApp, então se você falar que veio através do Fute Espetacular, quando você reservar, você vai ganhar um brinde do próprio Elias, tá bom, então ó, reserva seu horário aqui, tá bom pessoal, não tá mais com bolha, aí, agora sim, agora dá pra usar de vez mesmo a chuteira, Como é que é? Passando mal. Ih, mas já chegou, já passando mal, tem ganhado esse Baiano hoje hein, vai, vai jogar na linha, hoje ele vai na linha, ele ficou insistindo, 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 que queria jogar na linha, eu falei, beleza, então vai jogar na linha, aí eu quero ver, vamos ver né, ou vai ficar feio pra você aí, eu não sei se o Europa vai vir, mas acho que não. No máximo que você ganha é do Adriel, de mim não, vamos ver então. Fala pessoal, possivelmente o Europa não estará aqui hoje nesse vídeo, porque a avó dele faleceu uns dois dias atrás, tá, então ele preferiu não participar, não sei se ele vai vir, mas eu acredito que não vai vir, tá, que ele avisou que não ia vir e tal, então por isso que eu estou avisando a ausência dele. Vê esse aí não, cabaça, não. Então joga sem chuteira, igual eu. Tá maluco, puta lua, eu vou jogar descalço assim no site. Você é maluco da cabeça ou não? Eu sou baiano, mas eu não estou de sol quente não. Eu não sei, ele é baiano, eu achei que ele não ia vir, pensei que ele ia ficar dormindo na rede. A rede quebrou, a rede quebrou, a rede quebrou, a rede quebrou, aí acordou ele. O menino caiu, eu acordei da rede. Você ainda come coco ainda, mesmo morando em Lima? É bom? É caro aqui as coisas, hein? Um coco daquele, acho que eu usei lá uns 10 pontos. É Neste, Neste Academy. Ele fala como Neste, como é que é? Foi o maninho que falou, puta linda. Não, mas como é que fala? Neste. Neste. É Neste. É Neste Academy. É baiano, Neste Academy. Chegou aí pessoal, o Yuri, mais uma vez esse cara aqui. Vamos ver se ele vai agarrar essa... Ele nem sabe qual é o desafio, mas já já falo pra ele. É, eu achei estranho, né? Não, mas fica sustentável. Não falou nada, falei, bicho, é B.O. É B.O. Você não vai tomar. Vai tomar o quê? O quê? Ah, vai tomar várias chuvas hoje, é tipo só de coberta hoje. Ah. Mas vai fazer gosto só de coberta de vocês hoje. De você, Yuri. Não vai funcionar. Já já explico pra você e pra todos aqui do canal. Fala alguma coisa aí, baiano. Fala o quê? Falei já, alguma coisa. Quer falar alguma coisa, Yuri? Meu Deus, que manejo. Ó, ele tava aqui antes de colocar pra gravar, ele tava mó mala aqui. Ah, vai ser esse desafio. Ah, é, pra mim tá tudo ok, então tá tudo bem. Tá suado. Mó mala do caramba, vamos ver na hora, né? É porque vocês têm que acertar... Vocês têm que acertar muito certo na bola pra ela não subir muito, pra... É, é difícil mesmo. Pra cair de um avesso. Já já a gente vai fazer a demonstração pra vocês, vocês vão entender como é que é. Fala uma coisa ali. E aí, rapaziada. Vai. Só fala isso. EA Propa, aí, rapaziada. Sempre essas coisas. Esse negócio de Propa é do Free Fire. É. Iniciado, isso aí. Ah, você também. Eu jogo, mas não tanto igual ele. Vem X1, então. Olha, vem X1. Bom, pessoal. Então já já a gente vai explicar pra vocês como é que... Qual que vai ser o desafio aí. Vai ser gol só de coberta. Só vai valer gol de coberta, mas a gente vai falar como é que funciona aqui, tá bom, rapaziada? Vamos lá? Todos preparados? Não. Sempre assim. Não. Então vamos lá. Roda a vinheta. Bom, pessoal. O goleiro tá aí. Ele vai ficar na marca do pênalti. Por quê? Porque vai ser gol de cobertura. Então, quando eu falar valendo, é a hora que ele pode só sair ali do lugar pra tentar pegar a bola e eles vão chutar daqui do meio de campo, tá bom, pessoal? Então vamos fazer a demonstração aí com o Bolívio. Vamos ver o que vai dar isso aí. Bora? Valendo. Tá fácil, hein, goleiro? Porque se ficar muito longe, mano, eu não vou... Ah, não sei, mano. Eu acho que ele não vai dar pra conseguir chegar. Porque, por exemplo, ele deu uns dois chutes aí. Eu vi que se ele acertasse no pé... Na marca do pênalti tá bom, então. Beleza. Bora? Bom, pessoal. Como vocês viram, hoje nós temos só dois jogadores de linha, tá? Que é o Baiano e o Bolívia. Então, hoje vai ser cinco chutes de cada, só essa rodada mesmo. Aí vai ser aí chutes alternados pra saber quem é que vai fazer mais gols aí, tá? Só vale gol, ó, de cobertura. E outra coisa que eu não falei, não vale bater na rede lá em cima, tá bom? Tem que ser gol direto, tá bom? Vamos ver, bora? Atenção. Valendo. Que ódio, que ódio. Vocês viram aí, né, rapaziada? Lá no travessão, quase entrou lá. Valendo. Meu Deus, Baiano. Peguei muito embaixo. Não, peguei muito embaixo. Gol só vale quando bate na rede, hein? Não, vale gol de qualquer jeito. Se você no gol, tá bom. Você não pode bater na rede de cima lá, ó. Valendo. Ô, louco! Que que é isso? Cai, mano. Se você não voltar certo, você tropeça. Ô, louco, goleiro. Que que é isso, goleiro? Valendo. Ô, você passou, você ganhou pra todo mundo. Eu faço, eu ganhei. Eu faço, eu ganhei. Fica a 6c, hein? Vamos ver. Valendo. que isso, humilhou moleque valendo você é louco, pai de categoria aí sim hein, um a um fez cabeça de bagra aí ó ô goleiro, ô goleiro você tá tomando uns gols aí, goleiro? você não pode tirar o oito dele aí você tem que voltar, mano e você não sabe onde você tá, o posicionamento é, eu tô ligado, perde um pouco a orientação é, eu tô ligado eu achei que eu tava encostado no gol aí tá bom, um a um, valendo vai com essa aí também não, essa aí eu peguei errado valendo quase, você viu né Beto foi quase, quase não é gol é, quase não é gol mas foi quase, mas quase, só que quase não deixou valendo se o baiano fizer já era não, vai com essa o baiano vai com essa o baiano foi louco, foi gol que isso? você é louco, o pai é brabo tá devendo a coca pra nós Beto você ouviu né? não tô devendo nada fez um gol cagado é onde que foi cagado, tem certinho pra cima tá devendo a coca pra nós que isso hein, baiano falei, o pai é bom o pai é bom o galera, tomou 3 gols é difícil esse é um pouco difícil, porque é igual eu falei, se os caras acertarem o pé certinho é difícil de pegar é mesmo a gente não é mais rápido que a bola muito é uma foda mas tá bom hein tá bom hein tá bom, mas tá quase chorando por dentro lá é nada, eu fui vice campeão só tinha 2 só podia dar nisso, eu fui vice campeão só tem 2 ai meu deus, eu não aguento essas coisas fica triste não Yuri é que eu deixei pra ganhar quando o Europa e o Adriel tiver pra ganhar pra ficar mais disputado mais um convidado ganhou de 40 vídeos então vamos ver bom, eles decidiram que como o vídeo ficou muito curto porque só tem 2 jogadores de linha hoje eles vão agora bater pênaltis agora tá se o baiano batendo pênalti ele ganhar, aí já era, ele é campeão mesmo agora se o Bolívia quiser mais gols nesses pênaltis aí aí vai pra uma terceira rodada tá, bora bora pro lado do refúço serviu que isso que isso que isso goleiro mas é apenas de mais difícil cobertura é, mas em parte é, mas em parte não tem que ter umas vaciladas também agora, pá acordou agora tá acordando ainda é, Vitinho é o Vitinho do Flamengo foi bom pareceu Roberto Baggio Roberto Baggio da Itália em 94 vai partir, vai que é sua Tafarel partiu, bateu acabou, acabou parece o Vitinho tá parecendo o Vitinho contra o São Paulo é, também, o Vitinho também partiu Vitinho, pé direito na bola e manda muito muito pra fora, olha valendo como é que mandou? é, onde ele pediu, vocês viram é, pediu lá, mandou lá vai vou falar nada não deu um empate aqui então agora dois chutes nessa rodada aqui, hein bora categorinha categorinha bateu todo o chuteiro hahaha você viu? ele foi pra lá hahaha eu falei, ele tava pressionado o menino mano bom, se o baiano fizer mais um gol agora ele é campeão, porque ele ganhou a primeira rodada se ele fizer mais um gol, não tem chance pro Bolívia então, bora, valendo escolheu o lado e não foi campeão agora sim duas rodadas campeão agora, foi não deu né Bolívia? não deu oh louco, ele deu uma chance pra você ainda pra estender o vídeo e você ainda não conseguiu recuperar uuuuh você viu lá né Pedro mas hoje foi meu dia bom né quase que eu não queria ganhar duas em seguida ele não queria ganhar só falou que quer ganhar quando tiver a Europa e o Adriel aqui aí é mais vinho o Bolívia é fraquinho, não dá iiiiiiii só toma gol de mim só toma gol de mim mas hoje ele ganhou ele ganhou por causa que ele vem treinando aí aí goleiro, agarrou bastante pênalti aí mais difícil pênalti, não dá be de Deus os pênaltis são mais difíceis e ele agarra mais a gente gosta do estrago hahaha bom pessoal, vocês iram aí então quem foi o campeão baiano aqui ó tamo junto pra mim o cara que gosta de coco fui bicho aí rapaziada, valeu valeu Yuri, tamo junto e até a próxima rapaziada fui